Olá, vai decorrer uma formação presencial na Tecminho, a Interface da Universidade do Minho, em Braga, sobre Videomarting. Nesta formação, irei abordar várias ferramentas e várias técnicas para se produzir em vídeo, para o website, para redes sociais, nomeadamente Facebook, YouTube, Instagram, Vine e outros meios, transmissões em direto, vídeo através de ferramentas profissionais de edição e equipamento profissional, mas também com ferramentas muito simples e gratuitas e equipamento low cost. Portanto, vamos mostrar os dois caminhos. Assim, vai conseguir ter uma produção de vídeo com muita facilidade, desde o equipamento, desde o software e ferramentas online e os meios que deve distribuir, para assim poder comunicar mais eficazmente em vídeo e conseguir ainda mais alcance e mais audiências, através deste formato que, sem dúvida, é o mais aconselhado para conseguir ligar-se melhor à sua comunidade e à sua audiência. Inscreva-se já!